Fala galera, como eu disse no outro programa, no outro vídeo, eu ia falar os canais, mas os canais que eu sou, que eu adoro mesmo, que eu sou inscrito Indo Não, moleque Ah droga, eu posto o vídeo aqui, olha, 14 horas, por isso que eu não assisti E aqui, o que eu mais adoro, eu estou inscrito no Léo Nego Itano Matheus, Whindersson Nunes e Gabo Esses daí, é o rapaz de uma gangue, que vão atrás de uma casa lá, abandonada E que tem um fantasma, sei lá, assombração, sei lá, que é aquilo E Whindersson Nunes, Regen Dovini, Regen Dovini, Dani Russo TV E como minha amiga falou no meu canal, vou falar o nome dela Nath e Reprado e Pereira Lorena e Maria Augusta Marques e Rocha Livine e Erobrini Duda Dolls e Bia de Sumano E minhas irmãs mexeram aqui, né E tem outra também Opa, peraí, é tudo junto E aí Os vídeos dela, tá galera E é isso Provar que eu se inscrevi no canal dela Então galera, é só isso Tudo bem com vocês? Ótimo E é só isso que eu sou inscrito neles Os vídeos que eles postam aí, ó Postam com a Eça do Dia O Whindersson, Nunes, Dani Russo não Mas os outros sim E eu sou muito fã deles Então é só isso galera Beijo E bye bye